Olha gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou agora o pneu, depois que eu coloquei essa borracha Eu não acho que ficou tão feio, eu fiz esse belo rastrão aqui, olha lá, ele tá rodando Então esse é o pneuzão O painel já tá montado, eu não vou desmontar Mas eu vou mostrar aqui, o que eu mudei Eu coloquei aqui um limitador, pera aí Eu coloquei aqui um limitador de volante, por exemplo, eu viro Ele só chega até aqui, pra ele não virar mais que isso Se ele virar mais que isso, a roda vai bater aqui na frente E ele vira aqui embaixo Vamos colocar o banco de trás Vamos colocar agora o banco da frente Geralmente eu coloco o motor primeiro, mas como ele já tá com o motor, então a gente já pode colocar direto E agora vamos colocar a capota Aqui, encaixado E tá montado o carro dos Flintstones E agora a gente vai fazer o que? Olha que silencioso, olha isso Então vamos desligar e vamos colocar lá em cima do carro pra gente levar lá pro parque Fala galera do canal News Osso, eu apresento pra vocês aqui o Madeirinha O carro dos Flintstones, elétrico, capacidade pra 3 pessoas, piloto automático Você não ouviu errado, é piloto automático Direção elétrica, também não tá errado, é direção elétrica, depois eu vou mostrar pra vocês E hoje a gente vai testar ele com capacidade de carga com 3 pessoas, com 2 pessoas A inclinação que ele consegue subir com esses 3 pesos E a gente vai testar a velocidade máxima dele com uma pessoa Beleza? Então vamos comigo, vamos testar Vamos sair pra ver, ó, como que o volante é bem mole Eu vou falar porque elétrica Porque quando eu viro, o hoverboard ele cai pra frente E é ele que faz girar o volante, não é o pé Ó, o próprio hoverboard Então esse aqui tá mais leve do que o volante do meu carro Vamos dar um rolê assim Pode ficar de longe mesmo Pode ficar de longe acompanhando Ó, vamos ir em velocidade máxima dele pra ver Então essa é a velocidade máxima do madeirinha Senta bem no meio Aí, ó, vamos ver a saída, ó, no plano No plano com 2 Senta e cinco quilos O madeirinha deve pesar uns 40 quilos Então é 105 mais 165 170 quilos Que legal, véi Que louco 5% aprovado Eu preciso ainda mudar esse esquema da roda da frente E aí, galera do canal Fit Ó, o freio Freio Antes de bater Antes de bater Uh, caramba O freio tá top, mano Mano, o freio tá em dia, hein Se eu virar aqui pra frente, ó Ó, virei pra frente Ele é piloto automático Ele vai embora sozinho Tá vendo? Isso é piloto automático Dá pra testar com duas pessoas Cabe Esse aqui não cabe, não Vai ter que ser dois pequenos Quem é? Eu Vamos ver se ele sai Quase 180 quilos Será que ele vai sair? Vamos pra praia Vamos ver se ele vai sair Vamos ligar já Ó, ligar ligou Agora vamos ver se ele anda, né Mano, olha Ele tá indo de boa no plano Como é que o madeirinho é forte, velho Peraí, deixa eu fazer uma revisão De que esse estrado Pra dizer que não é Pra ver que não é nada quebrando Peraí, segura aí Tá normal Ah, ele tá indo assim Ó, olha isso Tá do piloto automático Pode vir ver Vem ver Então ó Vamos parar Ele suportou Quase 200 quilos Conseguiu? Vamos lá Como o Murilo é grande Ele pesa cento e quantos quilos Murilo? Cento e dois Cento e dez quilos A gente vai ver Você deu uma curva muito fechada Não, eu tentei na curva E não consegui Peraí, vai Vai Vai, acelera Agora vai Acelera Tô acelerando o máximo Caralho, o Murilo é foda, velho Caralho Agora foi, ó Mas esse negócio é maneiro Eita, começou a apitar aqui Ah, o bagulho é massa, hein, velho Tá maluco Nildo, vou falar um negócio pra você, cara Esse aqui tá Tá bem mais que aprovado, velho Vamos acelerar aqui Olha a velocidade dele Vou pegar uma velocidade com ele aqui, Nildão Cento e dez quilos Agora é a hora, hein Vamos ver Que isso Tá muito rápido Tá muito rápido Vai, vai Grava, grava, duro Meu Deus Olha o bagulho só, velho Esse carro dos Freestown é muito rápido Ele chega a uns 15 km por hora, eu acho Que que é isso? Mas rapaz Isso aqui não ficou bom não Isso aqui ficou perfeito, velho Vocês estão malucos Vai parando desde longe já Isso, vamos ver se ele suporta parar com você Para, ó Ah, moleque, você tá maluco Eu acho que tá aprovado, testamos com três pessoas Quase 200 quilos ele suportou Até um pouco da subida Com duas pessoas E a velocidade máxima com uma pessoa Ele conseguiu chegar Você passou de dez Que o hoverboard ficou apitando Então, ó Isso aqui foi multado Tá? E foi aprovado Diz aí o que vocês acharam Eu não gostei Ó, já vou deixar a minha opinião Sobre essa roda da frente Que não gira O mecanismo é tudo aqui dentro Eu não gostei Eu vou mudar ela futuramente Mas por enquanto vai ficar assim Beleza? Aprovado, hein Tá aprovado? Tá aprovado Oh, não Capotou Como é que sai?